Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de PKXD, hoje a gente vai fazer um vídeo reagindo e visitando casas Então faz o seguinte, já deixa seu like, se você não for inscrito já se inscreve no canal, ativa o sininho E comenta aqui embaixo o que você está achando do canal, me ajuda a crescer aqui no Youtube Então bora lá, vamos aqui ver se essa casa, é a casa do Sanemi Nossa, olha o tanto de like que ele tem, quase 3K, bora entrar aqui Uma casa loft, olha, olha ele escreveu um negócio aqui em cima Wafi Que legal a casa dele Jan, Cal, deve ser nome de amigos dele Olha, tem uma balada aqui embaixo Que casa legal Um palco, um pula-pula É que é o banheiro Nossa, eu gostei bastante dessa casa E aqui é o lugar pra subir Ai Bora subir Opa, caí Nossa, ai a balada dele é bastante grande Olha, tinha uma pessoa querendo entrar Vamos ver esse daqui Nossa, nem consegui falar o nome Já vou deixando o like toda casa que eu entro Porque dá muito trabalho decorar, gente Tem que deixar o like toda casa que você vai entrar Opa Opa O que que tem aqui? Não dá pra entrar Nossa, só obrigado a subir A escada Ai que legal, essa casa deve ser legal Vamos lá E eu gosto dessa casa, essa casa, essa casa é enorme Eu vou primeiro por aqui Olha, tem uma passarela Que é isso? Nossa Uma mesona Um palco Que legal Essa balada é bastante interessante Ai que é um bar Ele fez um bar Ai ele fechou uma porta também Nossa Gostei bastante Disse aqui eu já gostei bastante Deve ter muita coisa legal aqui em cima Vamos olhar os quartos Tem esse daqui Olha, ele fez um arcade Nossa Uma sala de aula Uma sala de aula para os duendes Que engraçado Sala de aula Essa sala do arcade ficou bastante interessante Estamos sentindo na Crazy Run Ah, e aqui é dos pets, né? Ah, ele reduziu a casa dele Fechando algumas portas, ó Ali também tinha uma porta E aqui é o que? Ah, e aqui é o quarto Uma cama Duas camas juntas Nossa Dois computadores Deve ser duas pessoas, né? Que moram E um banheiro Bastante grande Eu gostei dessa casa Essa casa é muito legal Pra sair A gente tem que voltar Pela escada de novo Olha Uma salinha Que engraçado Sentar aqui um pouco Vamos lá Vamos olhar outras casas Essa eu gostei bastante Que casa bonita Vamos olhar essa daqui Sunset Steamer Nem sei falar o nome Nossa Bastante like também Então vamos deixar mais um Vamos lá Carregando Ah, esse eu sabia Que era uma casa bonita Nossa Nossa O que tem aqui? Tem um monte de duende O que eles estão fazendo? Ah, eles estão protegendo O papai noel Mas o papai noel Já foi embora Nossa Nossa Que legal Isso que ele fez Olha Várias mesinhas aqui Uns fogões ali Anelinhas Aqui em Irlandas O que mais que tem aqui Nessa casa? Vamos olhar o terceiro andar Olha Essa pessoa É bastante Gente É bastante criativa Eu gostei bastante Dessa casa Nossa Aqui o lugarzinho Dos pets Salinhas Com televisões Opa Vou sentar numa aqui Para assistir Eu gostei bastante Dessa casa Essa casa Essa casa Essa casa aqui Com certeza Eu faria Igual na minha Mas Não tenho paciência Para fazer Bem é isso galera Muito obrigado Por terem ficado Por terem ficado no vídeo Não esquece de deixar Um like Se você não for inscrito Por que você Inscreve Compartilha o vídeo Com seus amigos Comenta aqui embaixo Sobre o que você quer Os outros vídeos O que você está achando Do canal E é isso Voindo Fui O que você quer Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma